Dona Maria ainda sente sintomas como dores no corpo, febre e diarreia. Está com dengue há mais de 15 dias. Ela e a filha, que hoje nem aguentou ficar no trabalho. A doença é com dengue, lá no hospital disse eu me deram esse remédio, esse hipoclorito para eu colocar na água. É febre, dor de barriga, vômito. O que a senhora está sentindo? O que eu estou sentindo? Eu e minha filha. Minha filha trabalhou lá no disseu, na loja do Rocha, e ela já teve que pegar o testado, foi trabalhar e voltou, que não aguentou. Apesar de ter ido ao médico e de ter sido orientada a colocar hipoclorito de sódio na água, ela não consegue melhorar e atribui o estado de saúde ao lugar onde mora, perto de uma lagoa, de um terreno baldio e de uma casa abandonada. Um verdadeiro lixão. Dona Maria pede providências para o dono do terreno e para a prefeitura. Esse lixo acumulado aqui já tem muito tempo? Já tem quase 15 dias. Quem deixou o lixo aí? Foi um rapaz que trouxe aí esse lixo, dizendo que foi uma mulher que mandou botar aí, lá da outra rua. Então é pessoal da rua aqui de perto mesmo? É, daqui de perto mesmo, lá ali da outra rua. Sempre fazem dessa casa abandonada aí depósito de lixo? Faz, dessa casa abandonada aí fazem depósito de lixo, depósito de lixo. A senhora mesmo não reclamou para a SDU, já que essa sujeira aí é antiga? Ainda não reclamei para a SDU porque eu estava marcando o dia de eu ir lá. Sexta-feira eu ia lá falar com o rapaz, com o Viana, lá do distrito de limpeza, para ver essa situação.